A doutora Ana Paula Cochar, fisioterapeuta osteopata, está conosco nessa manhã. Eu agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia, Pátio, bom dia aos ouvintes do programa Autostral, os telespectadores, que é assunto importante hoje falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo com as pessoas nesse período de pandemia, né? Escutamos a Flávia falando agora, dificuldade de ficar em casa. Existe um lado B dessa pandemia, que é justamente as pessoas que passaram pelo Covid, tiveram contato com o vírus e acabaram evoluindo para a internação. A gente vem reparando que as sequelas deixadas pelo Covid, elas estão sendo bastante desgastantes para essas pessoas. De modo que isso vem prejudicando muito o dia a dia pós-alta desses pacientes, dessas pessoas que tiveram Covid. E eu vim falar um pouquinho sobre isso, sobre o quanto a gente consegue ajudar as pessoas que tiveram Covid e estão evoluindo aí com sintomas duradouros. Houve-se muito falar da perda de olfato, perda de paladar, mas a gente percebe também que existe um cansaço, pequenos esforços, uma fadiga crônica, dores articulares, dores musculares e sintomas até psíquicos, né? Relacionados à perda de memória, relacionados à perda depressiva, sensações de ansiedade, dificuldade de sono, que são coisas que as pessoas não apresentavam antes e depois que tiveram Covid, começaram a apresentar. Então, isso é um ponto bem importante a levar conhecimento de todos, que é perfeitamente possível olhar para isso depois de alta, depois do tratamento, depois da cura do Covid. Existem profissionais aí da fisioterapia, da osteopatia, que vem estudando isso já há bastante tempo e vem se especializando no tratamento dessa síndrome pós-Covid. Doutora, e tem um ponto muito importante que a gente vai desenrolar aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que tem que olhar para esse pós-Covid só as pessoas que foram internadas. E não, é todo mundo que passou pela doença, né? Isso é importante a gente destacar, porque eu vejo muitos amigos meus que passaram pela doença em casa, mas que tiveram, por exemplo, o seu pulmão acometido em 10%, 15% e não perceberam, só perceberam depois porque esse cansaço continuou. Então, e de modo geral, eu vejo que falta um pouco essa informação e essa abordagem, visto que a partir do momento também que você é internado e sai muitas vezes do hospital, ninguém muitas vezes se orienta ali, que esse pós continua com muitos segmentos, né? Com muitos vieses, né? Com muitas coisas a se fazer. Como, por exemplo, não se pode ter nenhum movimento brusco, não se pode sair por aí carregando peso, andando rápido, porque as fibras musculares podem ser rompidas. Existe a questão da trombose, da embolia, que são realmente muito, muito consideradas no pós-Covid. As falhas de memória, até relação com queda de cabelo nós estamos tendo no pós-Covid. Enfim, é uma gama de situações que a gente desconhece, mas que a gente já tem um parâmetro nesse um ano das consequências pós-Covid. Então, doutora, quero muito falar com você sobre como a osteopatia tem atuado nesse momento pós-Covid. E até já fazer um alerta por algo que eu vivenciei na minha casa, meu marido foi internado, né? Graças a Deus está tudo bem, mas ele apresenta agora uma dor que já melhorou ontem, ontem foi o dia que ele não teve dor, que é uma dor do músculo esquelético que recobre o pulmão, que tem acontecido muito pós-Covid, né? Então, queria muito que você comentasse sobre todos esses olhares e como a osteopatia tem ajudado e pode ajudar realmente todos que estão passando por isso. A osteopatia, ela é uma especialidade do fisioterapeuta que ajuda no alívio das dores, corrigir as funções musculoesqueléticas, trabalhar todas as alterações orgânicas, não só olhando de forma muito local, mas também de uma forma sistêmica para o corpo. Quando a gente fala dessas questões relacionadas ao pós-Covid, que há um ano atrás a gente já começou a perceber nos hospitais que era um vírus que tinha uma ação muito mais agressiva ao corpo humano do que outras patologias, né? Considerando tempo de internação ou mesmo pessoas que não tiveram internação, mas quando se compara a síndrome do Covid com uma síndrome gripal, por exemplo, a gente percebe o quanto o Covid é muito mais agressivo nesse sentido para o corpo humano, né? E a osteopatia, por ser uma técnica que preconiza, né, esse tratamento sistêmico, esse trabalho em cima do músculo esquelético, de pleura, de tórax, A gente vem utilizando técnicas de terapia manual, de manipulação, técnicas de mobilização de tecido com o objetivo de tentar restaurar as disfunções fisiológicas que foram causadas pelo Covid e a partir de então tentar aliviar os sintomas de mialgia, dos sintomas músculos esqueléticos e esses cansaços repentinos que as pessoas referem, né, relacionados assim, ah, eu estou me sentindo bem, mas quando eu faço um movimento, por exemplo, de inverter um sentido de movimento ou subir rápido uma escada, essas sutilezas, né, de atividades do dia a dia que são comprometidas pelo Covid é justamente aquilo que a osteopatia tem olhada com muito carinho, com muito cuidado para tentar aliviar a curto prazo essa sintomatologia. E eu venho percebendo junto ao meu estudo, né, eu venho estudando nisso já há um ano, junto à escola de osteopatia de Madrid, esse é inclusive tema da minha tese junto à escola, a gente vem desenvolvendo um estudo, né, tentando comprovar a eficácia e mostrando o quanto a gente consegue auxiliar os pacientes e os resultados têm sido muito promissores nesse trabalho com os pacientes. E a gente promissores, a gente tem percebido uma resposta muito rápida, às vezes até pré e pós-atendimento. Então isso vem se mostrando muito promissor no tratamento dessas pequenas sequelas, né, de não só em quem ficou internado, mas também em quem teve o Covid e teve comprometimentos de porcentagens menores do pulmão, comprometimento de outras áreas. Então a gente vem percebendo uma resposta muito rápida. Isso tem sido bastante gratificante no nosso dia a dia, porque a gente tem conseguido ajudar muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. A osteopatia, ela consiste em uma rede, né, de profissionais, a gente consegue conversar com outras cidades, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil e Europa também, e a gente vem trocando muita informação com relação a esse trabalho que pode ser desenvolvido nos pacientes. muito calcado em terapia manual, técnicas suaves de manipulação, de mobilização de tecido, mobilização de fássia, né, tensões que são geradas pelos processos inflamatórios que o Covid promove no corpo e vem tratando com muito sucesso. Agora, doutora, no caso do tratamento para pacientes com Covid, quando que essa técnica é indicada? Então, quando que eles têm que procurar um osteopata, né? Quais são os casos aí para realmente encaminhar para um profissional como você, por exemplo? Essa é uma interessante pergunta, Paty, porque às vezes a pessoa acha que ficou com uma coisinha pequena e que isso vai passar com o tempo, e nem sempre isso acontece. Então, toda vez que o paciente passa por uma doença e evolui com pequenas sequelas, como acontece no Covid, uma neuralgia, uma encefalopatia, dor de cabeça, um desconforto respiratório, esses pequenos cansaços, ou mesmo sintomas psíquicos como ansiedade, depressão, e a perda de memória, esses lapsos de memória que o Covid deixa, isso são situações onde o osteopata pode trabalhar. Geralmente a gente trabalha muito junto com outras especialidades. No caso, por exemplo, dos sintomas psíquicos, a gente consegue contribuir muito com os psicólogos, tentando aliviar as tensões mecânicas e cranianas que a Covid deixa no corpo do paciente, para que o resultado da psicoterapia seja otimizado. No caso das encefalopatias, consegue trabalhar junto com o neuro, consegue trabalhar junto com outros profissionais para contribuir mesmo com o sucesso do tratamento. E quando se pergunta, assim, poxa, em que momento é adequado procurar o osteopata, todos aqueles pacientes que, todas as pessoas que perceberam que depois da Covid tiveram algum comprometimento, quer seja biomecânico, quer seja musculoesquelético, quer seja respiratório ou quer seja estomato emocional. Todas essas situações são situações em que o osteopata consegue trabalhar com sucesso. A gente vem percebendo isso muito no nosso atendimento nas clínicas e escolas, na Escola de Osteopatia de Madrid, a gente vem percebendo que as abordagens têm sido bastante válidas nesses pacientes. Que interessante. Doutora, eu queria muito saber se tem diferenças, né, para, por exemplo, casos de fraqueza muscular, casos de dificuldade de respirar, casos de fadiga. São diferentes tratamentos que se aplica esse trabalho da osteopatia? São. São diferentes formas de abordagem, mas todas elas muito embasadas na fisiologia, na biomecânica, e utilizam muito da terapia manual. Então, a gente olha de uma forma sistêmica, mas não protocola, não padroniza atendimentos, né, cada indivíduo tem uma característica diferente, tem um sintoma diferente, e vai exigir do osteopata um contato sobre uma região diferente. Bom, doutora... Isso seria o... Não, perfeito, perfeito. O caminho. O caminho, né? Isso vale também para as pessoas que estão sentindo muitos déficits cognitivos, né? Essa história de esquecer, como se faz um procedimento que fazia o tempo inteiro, de muitas vezes, poxa, será que eu tenho que ir para a direita ou para a esquerda? A osteopatia também atua nesses casos? Atua com... Atua com... A gente vem percebendo nos nossos estudos que atua com resultados bem positivos. Motivo esse que levou, inclusive, a Escola de Madri a pensar novidades aí no atendimento, para tornar esse atendimento acessível a toda a população. Então, a gente vem pensando aí possibilidades de difundir isso, de levar esse tratamento para uma gama maior de pessoas, né? Então, a osteopatia atua com sucesso, sim. Claro que isso não descarta a necessidade de uma psicoterapia, a necessidade de um trabalho, de uma avaliação psicológica bem ampla, para ver se não tem nenhum outro problema associado, né? Talvez um tronco, uma isquemia, alguma coisa. Mas a gente consegue, com contatos cranianos, melhorar bastante a circulação craniana, trabalhar bastante a circulação corporal, de forma a oxigenar melhor, falando isso de uma forma que todos possam entender, né? Porque oxigenar melhor esses tecidos, promover uma melhor oxigenação cerebral, e tentar reverter o que esse quadro da COVID deixou. Então, tentar restaurar uma condição corporal que essas pessoas tinham antes da COVID. Perfeito, doutora. Doutora, e mais um ponto. Após esse paciente ser diagnosticado, quando que ele deveria, então, passar, pelo menos por uma primeira consulta com o osteopata, né? Realmente uma situação prática, porque vem uma demanda aí de situações para serem feitas, quando que esse osteopata tem que estar nessa lista de prioridades, e esse tratamento, quando indicado, ele começa a ser feito de que forma, né? E por tudo que você já tem vivenciado aí, como é que estão esses resultados? Bom, olha, Paty, só por pergunta ampla, porque nós temos osteopatas aí, trabalhando na linha de frente, e a gente vem percebendo que a osteopatia, ela está se mostrando com relevância significativa de tratamento, desde a fase de internação hospitalar, desmame ventilatório, né, dos pacientes que evoluem com intubação, quanto na fase pós-hospitalar, na semana pós-COVID. Então, o osteopata, na fase de internação hospitalar, ele tem, quando o hospital dispõe de um osteopata, ele tem uma importante atuação junto aos fisioterapeutas respiratórios. Esse é um ponto bem significativo, já temos colegas, inclusive, desenvolvendo estudos dentro de TI. A partir do momento em que esse paciente tem alta, né, e ele não tem mais risco, nem de disseminação da doença, nem de uma reinfecção, ele não tem mais risco de pior e agravamento do caso, ele já está numa alta, né, do COVID, ele já pode procurar o osteopata. Então, e quanto antes procurar, é até melhor. A osteopatia, ela vai ser coadjuvante em todos os outros tratamentos que ele está desenvolvendo, quer seja com um psicoterapeuta, quer seja uma reabilitação coronal, uma reabilitação neurológica, quer seja um paciente mais grave, que tenha evoluído com esse gênero, dependência, diálise, e tudo mais. Nesses momentos, o osteopata, ele tem uma atuação significante. A gente percebe que a melhora, ela tem sido muito mais rápida quando o paciente passa por um osteopata do que quando ele não passa. Isso é, inclusive, tema de estudo da escola. Que legal, muito bom isso. E esse tratamento, ele é a longo prazo? Ou vai diferenciar caso a caso? E ele tem alguma contraindicação, doutora? Em geral, não é um tratamento de longo prazo, depende muito de cada paciente, do nível de comprometimento que esse paciente teve depois da COVID. Então, claro que quanto menor o comprometimento, mais rápido tende a ser o tratamento. Quanto maior o grau de comprometimento, mais longo. Mas o que eu tenho percebido no meu estudo junto com a escola de astropatia de manímpio, junto aos atendimentos, é que a resposta, ela é imediata. Já na primeira consulta, a gente nota a mudança da capacidade de intimatória, aumento da potência muscular dos músculos respiratórios, alívio das dores musculares. Então, claro que cada caso é um caso, a gente não consegue falar assim, falando de uma maneira mais generalista, a gente percebe que já na primeira consulta não tende a ser um tratamento muito demorado. Tem uma pergunta da Aline. Ela fala, Pathy, me fala se a osteopatia é bem aceita dentro dos próprios hospitais. Será que a doutora pode me ajudar com isso? Aline Gomes, que pergunta, doutora? Aline, sim. O profissional que consegue embasar o que ele está fazendo e justificar tudo o que ele vem fazendo coadjuvante à fisioterapia respiratória tende a ser muito bem aceito nos hospitais. É uma construção de conhecimento conjunto. Então, a osteopatia é um trabalho bastante embasado cientificamente. Então, quando o profissional consegue colocar isso para o corpo clínico, nas discussões clínicas, e embasar o que ele vem fazendo junto com a fisioterapia respiratória, junto com a fisioterapia motora, isso tende a ser muito bem aceito. Eu falo até por experiência própria, porque tenho um pé em hospital, estive em hospital até novembro de 2020, dentro de UTI pediátrica, dentro de UTI neonatal, e isso sempre foi muito bem aceito, né? A partir do momento em que a gente coloca, justifica o que a gente vem fazendo como um trabalho que não é empírico, né? Um trabalho sério, bem embasado, bem justificado. Então, eu fico muito tranquila na noção. Nossa, perfeito. Eu quero muito agradecer a sua presença aqui no programa de hoje, por você ter esclarecido esse tema tão importante. Eu conheço uma osteopata, a doutora Márcia de Campinas, que realmente é um exemplo também, faz um trabalho incrível. E eu agradeço demais por você estar conosco falando sobre esse olhar, né? Que é tão importante a gente dar, pensar e refletir sobre esse momento, o trabalho executado pela osteopatia com pacientes pós-Covid. Gratidão, doutora. Eu que agradeço, agradeço o convite. Espero ter contribuído muito, informado as pessoas, em um período difícil, né? Como esse, onde as tensões são muito grandes. Espero ter levado um pouco de conhecimento mais para as pessoas. Gratidão, gratidão. Um forte abraço, viu?